Família, esse vídeo aqui vai ser de uma forma bem simplória, sem muita edição, onde eu venho fazer mais uma refutagem, como diz o Chico, a Senhora Pescocinho. Na aba Comunidade do seu canal no YouTube, ela fez uma postagem onde traz gravíssimas acusações contra o André Carpano, mesmo que seja sem citar nomes. Então, vou colocar o print aqui, tem o original, tem o link, tem tudo salvo, modifiquei o avatar e o nome dela, pra que ninguém vá procurar o canal dela, deixa ela lá no anonimato. Mas vou ler aqui o que ela postou, e caso ela queira responder na justiça isso daí, nós vamos pra justiça mais uma vez. Ruto Peia BBT, põe na tela aí pra gente ver. É esse comentário aqui, o avatar é outro, o nome está pescocinho, porque o nome do canal dela não é pescocinho. Eu vou ler aqui pra vocês o que está aqui nesse print, e vou refutar, né, tem alguns erros de português, pra uma pessoa que se considera tão culta é algo, enfim, né, vou dispensar comentários, e também gravíssimas acusações. Mas fazer o que? Chega o fim de semana, ela se desespera. Ela diz o seguinte, engraçado que o narcisista se acha muito esperto, fácil processar alguém baseado em fatos fantasiosos que se cria, inventa da mente maléfica dele, não é nem mente, é a mente com i, ele não fala que eu tenho mente maléfica, e acusa alguém de algo que foi ele quem fez, e não a pessoa, tudo por uma simples razão chamada raiva narcisista, ódio. Forjou e adulterou provas? Ela termina aqui, essa primeira parte, fazendo uma pergunta. Bom, eu quero que ela aprove isso daí, se ela está perguntando, né, sobre eu forjar e adulterar provas, eu quero que ela aprove. Agora, se ela está se referindo ao processo contra ela por racismo, aí é uma outra coisa. Pra quem não sabe, uma inscrita aqui do canal, André Carpano, foi comentar em uma live dela, ela postou a foto dessa inscrita e escreveu embaixo a frase macaca, e está sendo processada. Eu acho que o desespero já bateu nela, e por isso que ela está assim, desse jeito tão, sabe? Só pode ser. Sem contar o fato de que quando chega fim de semana, não sei se ela não encontrou alguém, né, pra fazer companhia pra ela, e suponho eu aqui que supostamente ela esteja ainda solteira, e então deve bater uma bad nela e fica desesperada. E eu tô gravando esse vídeo aqui rápido porque é complicado, né, a gente tem coisas a fazer, né, não tem que ficar toda hora respondendo ela, mas bateu o fim de semana, o desespero bate nessa mulher. Meu Deus do céu, que coisa, hein, complicado. Há uma outra coisa aqui, ela está falando sobre forjar provas? Tem uma outra coisa, ela e o senhor Paulo Sérgio Souza dos Santos do canal, no entanto, ambos estão sendo já processados por conta das acusações falaciosas que fizeram a meu respeito, e, diga-se de passagem, que ambos assinaram o processo, milagre o Paulo assinar um processo, ele assinou porque ele sabia que eu ia vir aqui e falar o bom de coisa, né? Ele representou com um advogado, está no direito dele, só que a senhora Pescocinho não representou com o advogado, está à revelia. Que coisa, senhora Pescocinho. Bom, o processo à revelia, já dá um problema, uma dor de cabeça, e agora o processo por injúria racial movido pela inscrita, complica muito mais. E um detalhe que é assim, poucas pessoas sabem, ela teve a pachorra de processar a mulher que ela chamou de macaca. Coisa que eu repudio vementemente, eu sou contra todo tipo de racismo e intolerância, viu? Eu não, eu não apoio isso, não sou a favor disso, mas ela acha que ainda está no direito de processar, e segundo o processo, quer mil reais. Quem ainda não viu isso, procura lá no canal da Edilene, que ela fez um vídeo sobre isso daí, explicando alguns passos aí desse processo. Vergonhoso, hein, Pescocinho? Chamou a moça, né, por um termo de injúria racial, totalmente racista, e ainda quer processar a moça, é totalmente injusto, viu? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Bem a cara desse marginal, aprendeu com os integrantes da família desfuncional que tem, com falsas comunicações de crime, ou seja, denúncia caluniosa, e com um advogado sem conveniente, com um tamanho absurdo. Falta de ética, mau caráter, tem em todo canto e em toda profissão. E não vou nem dizer que é coagido. Quem que é coagido? O meu advogado? O meu coagido no quê? Não entendi, mas tudo bem, né? O português dela é um pouco difícil, né? Mas vamos prosseguir. Faz porque é maldoso. Também só esqueceu porque pode perder o direito de exercer a profissão e ter o seu registro cassado. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Esta senhora adolescente, tem um outro termo que o Renner chamou ela, eu não me lembro agora, mas eu acho muito engraçado. Ela não quer que o meu advogado me defenda. Ela quer proibir o direito de eu me defender. Ela acha que ela pode processar e eu não tenho o direito de me defender. Onde? Em qual canto do mundo isso existe? Em qual canto do mundo? Eu gostaria muito de entender. Daqui a pouco ela vai fazer algum vídeo, alguma coisa, dizendo que eu tenho 24 ou 48 horas pra remover. Ai, 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 me faz rir, viu? Essa senhora adolescente, né? Ai, ai, ai. Agora, caçar o registro do meu advogado por me defender, eu quero ver onde você vai encontrar isso na justiça. Prosseguindo. Nem preciso dizer que tu vai se complicar, né? Quem vê pensa que esse advogadozinho tá trabalhando pra alguém que tem grana. Ah, financia as maldades dele. Ai, tem dinheiro sujo. Mas pra ele obrigar a lei que se cumpra, pois era pra ele ter pago 15 mil de indenização. Cadê? Não se julga tão bom? Isso é uma vergonha. A quem eu estou devendo 15 mil reais de indenização? Eu gostaria de saber. A quem ela se refere. E eu gostaria que ela mostrasse o processo aberto pra quem eu devo 15 mil reais. Porque até o presente momento eu não fui notificado disso. Não fui notificado disso. Se tem, por favor, me mostre. Porque essa mesma pessoa já fez muitas afirmações fantasiosas com o objetivo de caluniar e difamar a minha imagem. Mas, enfim, vamos ver. Olha o desespero que bateu. Porque chegou o fim de semana, tá lá solitária, provavelmente. Eu acredito que ela esteja encalhada. E, por conta disso, bateu o desespero. Mas eu não volto contigo, viu? Ponha isso na sua cabeça. Não volto contigo. Isso é uma vergonha. E, como me falaram, daqui a pouco o diabo não tem mais o que fazer. Esse povo tá trabalhando no lugar dele. Adoradores do próprio... Aí tem um boneco aqui que acho que quer dizer capeta. Bom, é o seguinte. Gente, eu acho que essa jovem senhora, aliás, essa adolescente idosa, que é o apelido que o Renner deu, não são palavras minhas, foi um apelido que deram aí pra ela. Ela deve rever os conceitos dela. Inclusive, eu recomendo procurar um bom advogado, porque injúria racial é um crime inafiançável. Tá rindo? Tá rindo? Continue assim. Continue aí. Como diz o velho ditado, quem ri por último, ri melhor. Vamos ver até onde vai aí, né? Essa mania de deboche e de afronta. porque o meu processo e outros já estão, ó, batendo na sua porta. Inclusive, você colocou a foto e sugeriu que seria da Malu, fotos salientes, né? Bom, isso daí é um crime, viu? Atribuir esse tipo de coisa a uma pessoa, né? Mas, enfim, o da Malu, você segura aí também que cedo ou tarde chega na tua porta, tá bom? Antes que eu termine, deixa eu pegar só uma coisinha aqui. Se você quer evitar alguns processos, assim como eu ando evitando, e lidar com determinadas situações, ainda mais sobre o meio religioso, aqui eu estou com o livro, mas estamos com o curso aí, o direito das igrejas do doutor Tenório. Meu advogado, se você é um crente que faz parte de qualquer instituição religiosa, obreiro ou pastor, é obrigatório você fazer a aquisição deste curso. Vou deixar o link no comentário fixado pra quem assim o desejar. Ah, e esse vídeo aqui não tem o objetivo de caluniar, difamar e nem injuriar nenhuma pessoa. Apenas refutar, trazer a informação e questionar, pedir as provas. Somente isso, ou seja, informar. Obrigado mais uma vez o Carinho e Atenção pelo Baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui. Ah, fim de semana aproveita, viu? Não fique em casa não.